Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí, ó. Lembra na época da escola que vou, cê não me dava uma bola. Dava buquê de flores, devia cartão e jogava fora. Só sei que o mundo girou, eu lancei minha XJ. Mas você se impressionou, quando raspei a placada meiota. Agora vem sorrindo babano, jogando seu raletão. Eu não sou mais o moleque segura, agora pega a visão. Eu não sou mais o moleque segura, agora pega a visão. Eu me abandonei, não quis saber e disse adeus. Você tá nessa sofrência, não tô nem aí, o problema não é meu. Porque interessa, ela não tem que ter dó na minha moto, não senta. Eu não queria um moleque humilde, na canela cinzenta. Agora tô com grana, vem pagar de interesseira. Falando pra mim no piloto, me levada na minha traseira. Mas quando eu tava na lama, você não queria, agora tô luxo. Hoje você me quer, é um bagulho de outro mundo. Você pode até chorar, insistir, hoje é fechar a porta. Peguei minha teneira e foi fuga, toma seu idiota. Peguei minha teneira e foi fuga, toma seu idiota. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. Lembra na época da escola que for, cê não me dava uma bola. Dava buquê de flores, devia cartão e jogava fora. Só sei que o mundo não girou. Eu lancei minha xj, mas você se pressionou. Quando raspei a placada meiota. Agora vê o seu rino babano, joga no seu rabetão. Eu não sou mais o moleque segura, agora pega a visão. Eu não sou mais o moleque segura, agora pega a visão. Eu me abandonei, não quis saber e disse adeus. Você tá nessa sofrença, não tô nem aí, o problema não é meu. Porque interessa ela não tem que ter dó na minha moto, não senta. Eu não queria um moleque humilde, na canela cinzenta. Agora tô com grana, vem pagar de interesseira. Falando pra mim no piloto e levando na minha traseira. Mas quando eu tava na lama, você não queria, agora tô no chum. Hoje você me quer, é um bagulho de outro mundo. Você pode até chorar, insistir, hoje é fechar a porta. Peguei minha teneira e foi fuga, toma sua idiota. Peguei minha teneira e foi fuga, toma sua idiota.